Então, continuando aqui, a noção de permanência do objeto é uma das conquistas mais significativas do nosso processo de desenvolvimento. Por quê? Porque a partir do momento em que o nosso pensamento se torna verbal, porque nessa fase é a fase do desenvolvimento da linguagem e o processo de internalização, o processo que nós conseguimos representar mentalmente um objeto, nós conseguimos representar, nós conseguimos ter internalizado a representação desse objeto, isso faz com que nós consigamos aprender e desenvolver e conceber o mundo para além dos nossos olhos. Então, o que significa isso? Significa que eu posso pensar que algo existe, mesmo que eu não esteja vendo. E aí, dessa forma, quando nós estamos pensando no objeto, sem a presença do objeto diante dos nossos olhos, nós entendemos que eles existem e nós conseguimos fazer a representação mental desse objeto. E isso é uma conquista que diz respeito ao nosso processo de desenvolvimento, pois somente nós conseguimos, somente nós temos esta competência. Então, dessa forma, nos cabe entender que é uma das conquistas mais importantes para o nosso desenvolvimento, a aquisição da nossa linguagem, a forma como nós elaboramos um pensamento mais elaborado, nós elaboramos um pensamento mais rebuscado e organizado a partir da nossa fala. Então, Piaget, quando ele observa isso nas suas crianças, ele entende que as crianças, a partir do momento em que elas vão crescendo, elas conseguem pensar e conceber a permanência dos objetos, mesmo que os objetos não estejam diante dos seus olhos. Se eu fizer um exercício agora prático com vocês, por exemplo, eu vou dizer, pensem em uma maçã, pensem. Todo mundo consegue pensar numa maçã e consegue mentalizar e representar mentalmente o objeto maçã, a fruta, a maçã, seja lá o que for. E aí, isso, somente nós conseguimos fazer isso. O nosso pensamento, ele se organiza a partir do momento em que a fala e a linguagem estão ali organizados de forma interna. E isso é uma conquista que se dá na segunda fase, no segundo estágio, que o Piaget denominou estágio pré-operatório, que nos dá essa noção de permanência do objeto e nos dá o entendimento de permanência do objeto ou a noção de objeto permanente. Nós entendemos que os objetos existem mesmo que eles não estejam diante dos nossos olhos. Então, essa é uma das características que conseguimos fazer graças à existência da linguagem, graças a essa competência linguística que nos foi selecionado ao longo da nossa esfera evolutiva. E aí, nós conseguimos transformar, nós conseguimos ter uma linguagem interior. E essa linguagem interior, de acordo com a teoria piagetiana, é algo endógeno, é algo que o indivíduo traz enquanto competência inata. Ou seja, nasce com a gente essa fala interior. Isso, ao longo do desenvolvimento, nesse período, nessa faixa do desenvolvimento, a criança, ela vai ser capaz de desenvolver monólogos, falar sozinha. É muito comum você ver crianças de dois a quatro anos falando só. E ela está falando só, mesmo que ela esteja num grupo com outras crianças. E o que isso significa? Isso chama-se de fala egocêntrica, de fala autística, era chamado até então. E essa linguagem, ela é o que é necessário para a organização do pensamento. E essa fala, ela vai se tornar uma fala social. Ela se transforma numa fala social, saindo do indivíduo para o meio. É um movimento de dentro para fora, dentro desse processo de desenvolvimento. Então, o Piaget, ele vai observar, ele vai ter empiricamente comprovações a partir da observação do comportamento de crianças, né? De várias faixas etárias. Então, graças a essa competência linguística, nós conseguimos ter um pensamento verbal e um pensamento organizado pela fala. Uma outra característica que é marcante nessa etapa do desenvolvimento infantil, é o que ele vai chamar de conduta egocêntrica ou o egocentrismo infantil ou autocentrada, conduta autocentrada. O que que é isso, né? O que que é isso, Priscila? O egocentrismo infantil, ah, a criança é egoísta, a criança não consegue dividir o brinquedo. Não é isso, necessariamente isso, não saber dividir o brinquedo. Mas significa que a criança, ela não vai conseguir pensar a partir da perspectiva do outro, a partir da perspectiva de outra pessoa, né? Então, a criança, ela é egocêntrica porque ela vê o mundo só e somente só a partir da sua perspectiva. A partir, desculpa, acontece, é a partir da concepção do seu próprio aspecto pessoal, da sua própria perspectiva. Por exemplo, e aí é muito comum esse exemplo, você tem filhos, o filho fala pra você, mãe, me dá aquele carrinho, né? Ou mãe, me dá aquele meu, pega a minha sandália, a criança tem um monte de sandália, mas ela, ela vai te dizer, mãe, eu quero a minha sandália. E aí você vai dizer, qual é a sandália que você quer? Ela vai dizer pra você, a criança tem lá por volta de três anos, quatro anos, ela vai dizer, mãe, eu quero a minha sandália. Ela não vai se preocupar em te explicar qual é a sandália, qual é a cor da sandália, qual é o tipo de sandália. Ela vai dizer somente a sandália que ela quer porque pra ela é o que basta. Ela está se comunicando com você a partir da sua própria perspectiva. Ela não vai se preocupar com o outro, né? E isso é o que o Piaget vai verbalizar ao longo do seu processo teórico, né? Sobre conduta egocêntrica ou egocentrismo, né? A criança vê o mundo a partir da própria perspectiva e não imagina que haja outros pontos de vista possíveis, né? Desconhecendo a orientação dos demais. Ela não sente necessidade de justificar o seu raciocínio. Ela não vai te fazer, ela não vai se esforçar pra te fazer entender qual é a sandália que ela quer, qual é o brinquedo que ela quer ou fazer entender o que ela deseja, né? Então, dessa forma, o Piaget vai chamar esse comportamento de comportamento egocêntrico, né? Nessa fase, existe um processo que o Piaget vai dizer, né? A partir do período... Desde o momento que a criança nasce, o processo cognitivo dela está em plena expansão, né? O processo cognitivo, o pensamento, o raciocínio, cada etapa. Uma etapa precede a outra. Então, o Piaget vai dizer que pro indivíduo chegar na fase pré-operatória, primeiro ele tem que passar na fase sensório-motora. E aí, ele vai permanecer nessa fase pré-operatória durante um período considerável do seu desenvolvimento. E muitas habilidades e competências a criança vai adquirindo, né? Então, o que que acontece? Além desses aspectos que eu falei pra vocês, o que que acontece com uma criança de 2 a 7 anos, né? Em termos de comportamento, em termos de vivência, por exemplo. Uma das grandes coisas que acontecem na vida da criança é a ida dela pra escola, né? Então, é importante que o professor e a professora saibam como é que o comportamento e o pensamento da criança está configurado dentro desse período do desenvolvimento. Até qual é o alcance cognitivo da criança pré-operatória, né? Como é que se organiza esse pensamento, né? Então, o pensamento pré-operatório ainda não é dotado de competência de reversibilidade, por exemplo. O que significa isso? Pensar que o caminho de ida pode ser igual ao caminho de volta. Exemplo, se você pergunta pra uma criança, de Altamira pra Belém, a criança tem 5 anos, vai perguntar pra criança, fulana, fulaninha, de Altamira pra Belém são 800 quilômetros. Quantos quilômetros seriam de Belém pra Altamira, né? Por pura lógica e pelo conceito de reversibilidade, uma criança mais velha, de 10 anos, vai te responder, tia, são 800 quilômetros. Mas uma criança de 5 anos, por ainda não ter essa competência cognitiva, ela não vai conseguir te responder nessa mesma perspectiva de ida e volta. Ela não vai saber te dizer que são os mesmos 800 quilômetros que ela vai gastar pra ir, ela vai gastar pra vir. Então, esse conceito de reversibilidade ainda não vai estar presente nessa fase, né? Então, isso não significa que a criança é menos inteligente do que outra criança mais velha. Ela não é menos inteligente, só que a forma, a estrutura cognitiva dela, em termos qualitativos, ainda não permite esse alcance cognitivo. Que são características que ela vai conquistando ao longo do seu processo de desenvolvimento. Então, é importante pensar nesse aspecto, porque uma habilidade que ela não tem ainda aos 5 anos, ela vai adquirir quando ela ficar mais velha. Como eu falei, uma criança de 5 anos ainda não consegue te dizer que a distância é a mesma. Mas quando esta mesma criança estiver mais velha, se tiver tudo ok, se tiver tudo dentro dos processos convencionais de desenvolvimento, ela vai te dizer por que eu tô frisando isso. Porque, por exemplo, crianças que têm deficiência intelectual, por exemplo, elas têm discrepâncias cognitivas em termos desse alcance. Então, é importante estar atento também às condições que esse desenvolvimento tem, né? Em termos, como nós falamos na aula passada, será que existem fatores de risco para esse desenvolvimento que comprometam esse alcance cognitivo da criança? Então, é importante olhar de maneira global, de maneira sistêmica, esse processo. Então, olhar esse processo, todo o que nós estamos falando, como um grande processo de adaptação, né? É como um grande processo de equilibração, em que a criança pré-operatória, ela vai estar entrando em assimilação e acomodação, assimilação e acomodação, no amplo processo de desenvolvimento. Então, e de tentar entender esse mundo, como esse mundo funciona. Então, dessa forma, nós temos que entender que essa fase do desenvolvimento, do período pré-operatório, é um período extremamente rico de desenvolvimento, né? Então, entender isso é entender que a criança, ela sai de um estágio do desenvolvimento, em que ela ainda não possui habilidades e competências, mas a partir do momento em que ela interage com o meio ambiente, que ela interage com o mundo de estímulos, que ela interage com palavras, com letras, isso tudo faz com que ela vá percebendo esse mundo, internalizando esse mundo, e representando, tendo competências cognitivas de representar mentalmente esse mundo, né? A partir do momento em que a linguagem, ela vai se unificando com o pensamento, dando o que ele chama de pensamento verbal ou de fala intelectual, que é essa fala que acaba traduzindo o pensamento, tá? Então, tudo isso acontece ao longo do nosso desenvolvimento, e que o Piaget dividiu em quatro fases, gente. É muito importante entender o desenvolvimento humano a partir da teoria piagetiana, porque ele permite que você olhe o desenvolvimento organizado nestas fases, organizado nesse processo que ele vai falar de estágios, né? Onde ele vai falar de processo de adaptação e equilibração ao longo do tempo, ao longo do que a criança vai se tornando mais velha, né? Então, a linguagem, ela permite que nós tenhamos experiências mentais, né? Experiências mentais como esse exemplo da maçã, que eu falei pra vocês, essa competência de fazer com que nós consigamos representar mentalmente esse mundo conceitual, nós conseguimos representar simbolicamente o mundo, né? De modo internalizado, né? Então, dessa forma, uma das outras características que acontecem é que a passagem, a partir dessa fase, a criança, ela vai entrar no mundo de... no mundo mais formal, no mundo mais concreto de pensamento, né? A partir de sete anos, que já é a próxima fase, onde a criança entra na fase das operações concretas, né? Operatório concreto, que vai a partir de sete até por volta de doze anos de idade, ali, início da adolescência, a criança, ela vai estar centrada nessa fase que Piaget chamou de operatório concreto, né? E aí, o próprio Piaget, ele vai dizer, e outros autores dizem, que nessa fase de desenvolvimento, a criança, ela vai entrar num período de relativa tranquilidade afetiva, né? A criança, ela vai entrar num processo maior de equilíbrio emocional e afetivo, de um modo geral, nessa etapa do desenvolvimento, né? Então, vai acontecer uma passagem de uma característica que antes era intuitiva, lá no período anterior, do pré-operatório, pra entrar numa fase mais operatória de pensamento, né? Operatória, que é uma forma mais elaborada de pensar. Em termos qualitativos, é uma forma mais elaborada de pensar, né? Então, como pensa uma criança do período das operações concretas, né? Quais as principais características? De uma criança nas operações concretas, né? Essa mudança pressupõe uma diferença qualitativa. A inteligência continua sendo uma marcha progressiva em direção a uma maior adaptação, na qual a assimilação e a acomodação cumprem um papel primordial entre o indivíduo e o meio. Lembrem que eu falei pra vocês, Piaget é um teórico interacionista, tá? Onde indivíduo e meio, meio, contexto, ambiente, estão em particular interação, estão em intensa interação, tá? Então, dessa forma, quanto maiores forem as experiências do indivíduo com o meio, quanto mais estímulos chegarem pra esse indivíduo, mais aquisições esse indivíduo vai ter em termos de saberes, em termos de cultura, em termos de desenvolvimento. Então, dessa forma, entendemos que é necessário que a criança, ela, na verdade, nessa fase, a criança agora, ela vai entrar, né? Vai operar sobre a realidade, né? Transformando-a, modificando-a, né? Mais o que é próprio da operação, ao contrário da intuição, que é o que acontecia na etapa, né? É que se trata de uma ação interiorizada, integrada em um sistema, né? Nessa fase, a criança, ela ainda não consegue alcançar um pensamento abstrato. Ela precisa, por isso que ele chama de operações intelectuais concretas. Se você olha os livros lá do primeiro ano, os livros do primeiro ano do ensino fundamental, do segundo ano, do terceiro ano, e você vai olhar as características, você vai perceber que são características muito baseadas em imagens, né? Os livros, eles são muito coloridos, os professores, eles implementam na sala de aula, quando estão dando as aulas, em experiências mais concretas, né? E aí, é uma realidade em que você, enquanto professor, tem que estar atento a esse processo. Novamente, eu vou falar, você tem que perceber qual é o alcance, você tem que saber qual é o alcance cognitivo destas crianças, quando se fala em estágio das operações concretas, tá bom? você tem que perceber qual é o alcance cognitivo, você tem que perceber qual é o alcance cognitivo, você tem que perceber qual é o alcance cognitivo, você tem que perceber qual é o alcance cognitivo, você tem que perceber qual é o alcance cognitivo,